Então, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas, alunos do 2D do Irmã Charlita. Espero que o Obestre já vá gravando, porque ele está com um problema de atualização, né? Está pendente de atualização, eu tentei atualizar, mas ele não foi por faculdades e tal. Acontece. Então, mais uma aulinha aqui de projeto de vida, talvez a última do semestre com o conteúdo do livro, porque o livro está acabando, né? Vamos descobrir se acaba hoje ou não. Então, eu vou cortar a gravação do webcam para vocês e manter apenas o som. Espero que esteja bom o som, não sei. E manter o compartilhamento de tela com vocês para a gente ir para o PDF, trabalhar ali a aula de projeto de vida, né? Espero que esteja tudo bem com a gravação, né? O foda é que, de vez em quando, quando você fecha aqui o vídeo, né? O próprio, vou cortar aqui, o próprio sistema aqui do centro de mídia, se você fechar ele errado, é arriscado, isso acontece, e a gravação não ficar disponível no repositório dos vídeos aqui. Algumas vezes eu já perdi a gravação, já. Mesmo você fazendo tudo certinho, ainda assim, se eu não conseguia ter a gravação da aula, ela não sobe, né? Ela fica, sei lá, ela desaparece do sistema. E é por isso que eu gravo com o BS também, né? Eu já cometi um erro uma vez. Esses dias aqui eu cometi um erro duplo, né? De não conseguir gravar com o BS e da gravação também sumir na hora de subir no centro de mídias. Aí eu perdi a aula. Eu fiz a aula de novo, na verdade. Essa aula eu fiz de novo. Porque deu totalmente errado, né? As coisas, né? Deu duas vezes errado ao mesmo tempo, né? Duas coisas erradas ao mesmo tempo, melhor dizendo. Mas acontece. Então, seguinte, vamos dar uma passada aqui de rápido, aqui nas matérias. Tem três páginas, tá? Aí acaba. E eu vou ler as três páginas. Acabou, acabou. Bola pra frente. A aula que vem eu dou uma improvisada aí no que eu faço. Trabalho com vocês alguma obra nova. Não sei, eu vou pensar no assunto. Mas a situação de aprendizagem 5 de hoje, que a gente vai trabalhar, é a arquitetura da escolha. A arquitetura da escolha. Aliás, eu acho um título bonito. Acho bonito mesmo, a arquitetura da escolha. Ela trabalha com competências emocionais em foco, né? São o seguinte, autoconfiança e determinação. Então, pra você ter uma arquitetura da escolha, você deve focar na autoconfiança e na determinação. O que é a ideia desse negócio aqui? Vou colocar nesse link aqui. Uma imagem de PDF. Está em espanhol aqui, olha que legal. É um PDF espanhol, de uma universidade espanhola, da Guadalajara. Universidade de Guadalajara. Não, Guadalajara. Eu não sei a pronúncia disso. Guadalajara. Não sei. É a universidade com... É, em espanhol, cara. Eu nem vou tentar. Fiquei curioso, mas sem chance, velho. Eu cliquei no link aqui pra ser bandido. Bizarro. É... De todo modo. Então, ó. Lendo aqui. Um dos aspectos fundamentais para a tomada de decisão é o autoconhecimento que temos de nós mesmos. E como você sabe, isso não é uma tarefa simples. Esse é um processo que atravessa toda a nossa vida. Se dá muito... Se dá muito por meio das situações que vivemos. Ele atravessa toda a nossa vida e ele se dá, se manifesta através das situações que vivemos. E se conhecendo... É se conhecendo... Filtramos as memórias valiosas que nos aproximam de nós mesmos. Mas se conhecendo, refletindo sobre a sua vida, seu trajeto de vida, seus valores, nos conhecemos. E filtramos memórias valiosas que nos aproximam de nós mesmos. Aprendemos a capturar melhor os nossos pensamentos. Entendemos as nossas relações. E fazemos melhor o uso do nosso estoque de ideias. Então, você tem aqui uma relação íntima consigo mesmo. Onde você captura melhor as coisas que acontecem na sua cabeça, na sua mente. Você entende essas coisas. Você entende as reações que você tem em relação a elas. O que você sente em relação a essas coisas que passam na sua cabeça. As ansiedades, as elaborações, as criatividades. Você entende isso. E faz melhor o uso disso. Você entende as ideias e utiliza as ideias. Você otimiza o processo de conhecimento de si mesmo. Pensando sobre os pensamentos, sobre as emoções, sobre os valores. Que geram outros insights, outros desdobramentos de outras ideias. Que capturam ou direcionam o autoconhecimento. Aí chegamos a um texto corrido. Quanto mais nos conhecemos, mais capacitados de escolher e tomar decisões adquirimos. Então, quanto mais você se conhece, você fica com maior capacidade, maior flexibilidade, maior desenvoltura, habilidade de escolher e tomar decisões. Você adquire isso. E as nossas experiências de vida ajudam muito no desenvolvimento dessas habilidades. Percurso de vida, o aprendizado garante uma base para que essas habilidades se desenvolvam. Elas desenvolvem-se em um ambiente adequado. Esse ambiente é a experiência. Se você tem uma grande experiência, você tem um ambiente, digamos, frutífero. Para que floresça as suas habilidades. Contudo, quando jovem, a capacidade de fazer escolhas e tomar decisões é bastante influenciada pela maturidade do nosso cérebro. Ou imaturidade, no caso. Quando você é jovem, as escolhas, as decisões, os ímpetos, o modo que você entende e desdobra o seu entendimento ou a sua possibilidade de entendimento do mundo é influenciada pela maturidade do nosso cérebro. Pois apresentamos um baixo nível de consciência em relação aos riscos das nossas decisões. Então, você pode ser impulsivo, ansioso, desastrado, afobado. Porque você não conhece os riscos. Você não tem consciência ampla, experiência ampla. Então, você pode tropeçar nos próprios pés. Então, tem que ir com calma. Sejam as tomadas ou ainda por tomar. Ou seja, mesmo as coisas que você ainda não efetivou, as escolhas que você não realizou, ainda podem ser problemáticas. Então, mesmo aquilo que você planeja, pode ser mal planejado. Então, esse é um ponto de conselho, onde as decisões ainda não tomadas devem ser calmamente ponderadas. É comum, por exemplo, termos dificuldade de analisar o perigo de algumas situações que nos envolvem. Então, ó, às vezes nos arriscamos. Às vezes nos colocamos em uma situação de desgaste, de prejuízo. Pode ser também uma situação de risco de verdade. Risco de saúde ou risco de estabilidade emocional. Risco de estabilidade física, por vezes. Você pode colocar em risco a sua vida. Então, tomar cuidado com isso. Temos dificuldade de analisar o perigo de algumas situações onde estamos envolvidos. Além disso, as incertezas que permeiam a fase da adolescência também influenciam nas nossas escolhas. Porque adolescentes são confusos, em parte. Porque adolescentes não dominam o tabuleiro como um todo. Eles dominam parcelas ou pensam de maneira mais diretiva e simplificam uma situação mais complexa. E as influências das nossas escolhas com influências externas podem ter maior experiência e maior habilidade para lidar com aquela situação. Mas a gente ainda não tem. Então, a nossa decisão é uma decisão que tateia em zonas ou áreas sombrias. E essas áreas sombrias diminuem o êxito ou mesmo a eficiência das nossas escolhas. Estamos impossibilitados de garantir lucro ou, pelo menos, êxito nas escolhas caso elas estejam nesse ambiente sombrio. Outro ponto importante a ser considerado são os valores que elegemos na hora de tomar uma decisão. Não temos ainda uma moral estabelecida. um valor estabelecido. E, por vezes, essa ausência de densidade moral, essa ausência de valores, faz com que a gente também se arrisque. Com que a gente tome decisões imprudentes. Como apostar em uma ganância exagerada ou uma imaturidade financeira. e gastar dinheiro sem perceber que é pernicioso, que podemos perder todo o dinheiro que temos. Serem responsáveis, por assim dizer. Não que adultos não façam isso e fazem o tempo inteiro. Mas, quando somos jovens, podemos ser mais afobados ainda. Pode dizer assim. Então, esses valores que ainda não estão maduros podem afetar as decisões da nossa adolescência. As nossas decisões ainda não densificadas ou consolidadas pelos valores. Pois eles nos ajudam a fazer as melhores escolhas. De acordo com o texto. Nem todo valor define uma escolha boa. Pode ser que você tenha valores ruins. Valores decadentes. Valores negativos. E as escolhas que você baseia em relação a eles já sejam corrompidas na raiz. Mas, se você não tem valores definidos e está literalmente à deriva nas escolhas, existe de fato um risco. O risco dos seus valores não definidos fazendo você ser uma pessoa pouco eficaz. Pouco com estratégia ou pouca densidade na hora de aplicar a materialização dos seus desejos levando você a caminhos equivocados, tá? Escolhas problemáticas. A forma como nos sentimos responsáveis pelo que decidimos, por exemplo, influencia nas nossas decisões. Então, se você está pensando que está responsabilizado junto àquele cenário, essa responsabilidade define a sua ação com maior integridade, respeito, caráter em relação à sua decisão. Então, a sua decisão pode ter um peso diferenciado. É uma influência. Influência que vem de onde? Da responsabilidade. Se você se entende e se coloca na situação com maturidade o suficiente para entender as influências e essas imaturidades ou não-maturidades em relação à sua responsabilidade, definindo no seu resultado e nas suas decisões que garantem o resultado. Então, tem todo um processo ali. Primeiro, você tem o quê? O entendimento do seu senso de responsabilidade, do seu comprometimento. Depois, você tem o quê? O entendimento dos processos e dos procedimentos. E depois, você tem as decisões. Essas decisões são influenciadas por todo esse arcabouço de compreensão do contexto, incluindo, é claro, dos valores inseridos nesse contexto que definem as suas ações. E as suas ações definem os seus resultados. Então, tem todo um bem bolado, uma teia que amarra a situação específica. E é por isso que é tão importante ampliar nossos recursos pessoais, entender que a gente não tem todos os recursos e carece de recursos, e ampliá-los, incluindo os valores, nesse caso, que os valores que a gente vai maturando, amadurecendo, adquirindo, para conseguirmos fazer melhores escolhas na nossa vida. Esses valores, eles podem nos garantir, entre aspas, depende do valor, uma estrutura de orientação que garante uma maturidade nas escolhas e uma maturidade no controlar o percurso e, literalmente, o progresso das nossas escolhas. Tendo um êxito de execução exemplar devido a todo esse contexto. Haja vista que são os valores que nos ajudam a avaliar essa situação e pesar as consequências delas. Então, os valores, positivos ou negativos, guiam e norteiam o indivíduo que escolhe a conseguir entender a complexidade onde ele está inserido para, sim, entender as consequências e ponderar as capacidades de aumentar as positividades consequentes e eliminar as negatividades consequentes ou mesmo gerenciar as consequências para elas acontecerem ou não acontecerem. São as consequências que você não quer que aconteçam, sejam elas positivas ou negativas. Você pode guiar um caminho que você tenha abandono de escolhas ou escolhas que deem em resultados que, entre aspas, abandonem certas positividades para que você consiga escolhas particulares e efetivas mesmo que você abandone certas positividades. Sim, a cada decisão tomamos uma escolha que não tem volta. Então, a gente pode muito bem ter uma decisão específica sabendo que ela vai ter uma consequência específica, abraçar essa consequência, abraçar essa realidade e aceitar que uma outra positividade agora não pode se manifestar porque ela não vai mais estar direcionada ou materializada ou aplicada na nossa vontade porque a gente caiu num rumo onde ela não vai se manifestar. E, além disso, é possível criar uma lista de fatores positivos e negativos das opções a serem escolhidas. Então, temos ali um panorama onde você pondera as positividades, logicamente, teóricas e as negatividades também teóricas, as opções possíveis que podem ser escolhidas, que vão orientar você nas suas decisões. Tudo isso ao você teorizar na sua cabeça, mas também pensando de maneira prática e pragmática na realidade, quais são as perspectivas e realizações ou materializações das suas vontades no mundo, escolhas no mundo. Essas são formas também de minimizar erros derivados da impulsividade provocados por situações de muita tensão. Então, quando você está pensando aqui que você tem um plano, mas você é muito afobado, muito direto ao ponto, muito, digamos, não complexo, não entende todas as camadas, as possibilidades de execução daquele negócio, daquele plano, e você vê que, do nada, erros começam a pipocar na sua frente e que você não previu que esses erros estavam ali. São coisas para além da sua visão. Então, quer dizer que você não prestou atenção no planejamento e você não conseguiu evitar esse tipo de influência negativa ou mesmo destruição do percurso da sua ação. Quando você é inevitavelmente agredido por esse contexto, a sua ação acaba sendo inefetiva, ela acaba morrendo na praia. Isso é triste. Então, o que você faz? Você tem uma estratégia de minimizar erros, de prever os erros derivados da sua impulsividade ou provocados por situações de muita tensão. Então, você está antevendo, estrategiando. Estrategiando é péssimo, mas criando uma visão mais longo prazo, médio prazo, entendendo as complexidades, os gatilhos causais, o quebra-cabeça, como as coisas se estruturam. Para quê? Para você diminuir a tensão, diminuir a impulsividade, já que vai ter um planejamento mais estritamente com estratégia, com uma lentidão de progresso, mas uma lentidão constante de progresso. O progresso sempre se mantém junto ao horizonte e não voltando atrás ou ficando paralisado. E nisso, você vai fazendo o quê? Vai moldando a situação para que a tensão e a impulsividade direcionem apenas ao êxito. E nisso, o mais importante, é não entrar no modo automático, é continuar sempre consciente com a cabeça e a visão aberta para as complexidades e para as circunstâncias onde você está inserido. E diante de uma decisão difícil, pare e pense nas possibilidades, nos impactos positivos e negativos. Qualquer que seja a situação, qual que seja o seu desejo, a construção da sua ação e realidade decisiva, orientadora, você para e pensa nas possibilidades. E nisso, você vê os impactos, as consequências, tanto as positivas quanto as negativas, e pondera para poder escolher o melhor caminho possível. e não se esqueça de colocar você no centro das reflexões. Você é o líder, você é aquele que pensa sobre o mundo, que sente o mundo, os seus propósitos e sonhos, o seu norte, as suas ambições, os seus desejos. Então, você tem que estar no centro das complexidades. Para muitos, para fazer isso, significa praticar a atenção plena sobre si mesmo. O que é uma atenção plena? É uma meditação. é você se concentrar plenamente, não esvaziando a mente, mas pensando de maneira exaustiva, de maneira concentrada, de maneira ponderada, sobretudo, a dinâmica de fatores e de relações e de possibilidades e o passo a passo para conseguir construir lenta e gradualmente a realidade e sim, os objetivos se manifestam como concretizados. Então, você pode ter o quê? uma prática de atenção, de foco, foco sobre si mesmo, sobre a sua mentalidade. Procure também descobrir o que está incomodando o seu pensamento. Te bloqueia, o que te tira a atenção, o que te está tirando a concentração, está desorientando a sua estratégia. Pensa nisso também. É importante saber que cabe a cada um de nós a escolha sobre como vemos e recebemos as coisas das nossas ou nas nossas vidas. Então, como você interpreta a realidade, como ela te afeta, como você usa as ferramentas de interpretação que você consegue depurar da realidade, entendendo a sua energia, por assim dizer, entendendo as suas influências em você, por assim dizer, e como você sente o mundo, como você recebe o mundo e você entendendo essas potências, esses recursos que você recebe no dia a dia, compreendendo a realidade ao redor, as circunstâncias ao redor, você pode utilizá-la, otimizá-la e materializá-la em uma resposta positiva. Beleza? Você já ouviu falar sobre as ideias da economia do comportamento? Fala o texto. Elas estudam o comportamento dos consumidores para selecionar uma opção frente à outra por meio do que chamam de cutucões, ou empurrões. Consideram os valores que eles mesmos dizem compartilhar. Um exemplo. Como um desses estudos aplicados às escolhas dos consumidores estão presentes nas escadas de acesso aos andares dos shoppings ou estações de trem, que oferecem duas opções de escadas para escolha. Uma escada rolante e uma escada piano no mesmo local. A segunda opção, por oferecer um jeito divertido de se exercitar, acabam induzindo mais os consumidores a utilizá-la. Quem não entendeu essa narrativa é o seguinte. Digamos que tem uma escada rolante onde você fica parado e ela se movimenta como um trilho automático, elevando você para o andar seguinte. E ao lado, temos uma escada, digamos, mexida. Ela é diversa, ela é diferente. É uma escada normal que você pisa degrau a degrau. só que a cada degrau que você pisa um som é apresentado como um piano, uma tecla de piano. E a pergunta é você quer ouvir o som e pisar um degrau por vez ao andar e subir a escada ou você prefere ficar na escada rolante e apenas ser automaticamente elevado para o andar superior? Essa é a pergunta. Eu particularmente gosto muito da escada rolante. aliás, é muito mais rápido você subir andando a escada rolante já que ela está andando para cima do que você gastar energia brincando com as teclas do piano. Entretanto, para quem gosta de música e de sons, é um ato de muita distração, de muita diversão e sim, pelo menos uma vez na semana, você pode abandonar a escada rolante e pegar a escada normal com sons diversos para brincar com os barulhos ao subir degrau a degrau. Então, tem esse detalhe aqui. Eu já vi isso em um vídeo no YouTube, onde mostrava essa escada piano. E ela nos ensina ou nos incentiva a exercitar e divertir ao mesmo tempo. Claro que a escolha é de quem deseja subir a escada, no caso, não rolante, não automática. Atividade 1. A arquitetura da escolha. Sabendo que a arquitetura da escolha do produto de vida considera o seu autoconhecimento, os valores e o contexto e as informações que impactam nas suas decisões, crie um fluxograma das escolhas conforme os passos apresentados na sequência. E aí, os passos na página seguinte. Mas aqui, vocês podem ver uma imagem de um quadrado, três círculos e seis triângulos. É uma espécie de fluxograma. Talvez. E essa é a penúltima página da matéria. Vamos ver os passos que eles querem que a gente siga. Antes de avançar, vamos ver o tempo. Temos 24 minutos ainda. Bastante tempo. Vamos ver. Passo 1. Defina com clareza o problema. Sabemos que quando estamos imersos numa problemática, tudo parece complicado e confuso. Porém, antes de ceder à angústia, respire e busque identificar qual é o problema. Você precisa entender o contexto, entender o percurso. O ponto A e o ponto B. O ponto A sendo o ponto de início e o ponto B sendo o ponto final. E como é que você chega de A até B? Então, você tem um problema que você tem que entender a clareza, com clareza, a circunstância. Entendeu? Sem afundar ainda no entendimento prático, mas apenas o macro do negócio, a estrutura, o esqueleto do negócio. Passo 2. Reúna as informações necessárias. Após saber o esqueleto, você busca o resto do conteúdo. Ao saber especificamente o que se enfrenta, é o momento de buscar toda a informação possível acerca do assunto. Além disso, para ampliar sua perspectiva, é importante que tenha distintos pontos de vista sobre a situação. Então, para você que está ali adentrando um novo cenário, você tem que buscar informações para entender que novo cenário é esse, como ele funciona, quais são as regras, quais as possibilidades, quais as vantagens e desvantagens desse novo cenário. E você deve ampliar a sua perspectiva, investigar o mundo. É importante que tenha distintos pontos de vista sobre a situação, diversas abordagens para entender o contexto. As informações que você precisa reunir, as quais podem vir de distintas fontes, selecione a qual está diretamente relacionada ao problema, que é o percurso em si. Não pegue informações que não dão em lugar nenhum, pegue aquelas que estão inseridas dentro do contexto da problemática. Não adianta você pegar informações que triangulam e vão para outros horizontes, elas acabam saindo do campo da experiência, saindo do campo da situação complexa. Então, você não precisa de todas as problemáticas das fontes, você precisa isolar aquelas que são necessárias e estão inseridas dentro da problemática, inseridas dentro do conflito, um conflito que você vai resolver. Procure colocar essas informações utilizando quadrados ou círculos que devem se conectar a linhas e levam até o resultado desejado. Entretanto, considere que os quadrados representam decisões, os círculos, soluções possíveis e os resultados, triângulos. estão usando a imagem de cima aqui? Ponto de partida, clareza, possibilidades, os círculos, resultados desejados ou possíveis e os triângulos, os resultados definitivos. e o passo 3. Revise distintos cenários. Uma vez que você conta com diferentes perspectivas, como aqui, por exemplo, um objetivo e inúmeros resultados possíveis e informações mais precisas, agora pode utilizar ou realizar um esquema físico ou imaginário com caminhos que pode tomar e suas perspectivas consequências. Partindo disso, avalie os prós e contras de cada opção. Estude as possibilidades de êxito e seus gostos e, sobretudo, o resultado projetado que se adequa ao que está buscando ou necessita. É importante ressaltar que se você, que você é livre, né? É bom ressaltar que você é livre para definir a sua vida e é responsável por suas decisões. Cada quadrado deve ter, no mínimo, duas linhas que estendem para fora. Escreva uma solução possível e que se conecta à outra decisão até que chegue ao final das possibilidades. Nesse quadro aqui do quadrado, bolinha, triângulo, descreva o percurso de cada uma delas. Temos três possíveis possibilidades, possíveis possibilidades é fogo, norteadoras e cada possibilidade tem dois desfechos, um positivo, um negativo, um positivo, um negativo, um positivo e negativo. Então, meu objetivo inicial, qual era ele? Imaginem aí, por exemplo, sei lá, eu gostaria de comprar um carro. Eu gostaria de comprar um carro com dinheiro à vista. Eu gostaria de comprar um carro com crédito. Eu gostaria de comprar um carro usado com desconto, mas em bom estado. Esses dois são novos, esse aqui é um usado. O que aconteceria se eu comprasse um carro à vista? Eu teria que economizar muitos anos, muito dinheiro. Eu teria que ter um emprego que pagasse bastante para conseguir economizar muitos anos. E esse carro à vista, ele poderia ser um carro muito caro de manutenção, porque ele é novo. Então, todo o viés mecânico nele poderia ser uma manutenção cara. Se ele quebrasse, se eu batesse, se acontecesse alguma coisa, eu teria um custo muito alto e elevado para manter esse carro funcionando. E aqui, digamos, um carro comprado a crédito. Eu tenho uma dívida. essa dívida, ela pode ser uma dívida grandiosa. Então, será que o preço do carro impacta? Aqui é um carro caro, aqui é um carro barato. Se eu comprei a crédito um carro caro e mais pomposo, será que eu consigo ter uma administração financeira que dê conta de manter uma estabilidade digna na minha vida sem que esse carro pese no meu dia a dia? E aqui é um carro barato, mas esse carro barato, será que ele não vai dar problemas mecânicos? E eu estou a crédito, tá? ou seja, eu estou devendo porque eu fiz um empréstimo. E aqui, na situação de um carro usado, ou seja, já não é novo, a pergunta é, ele vai dar problema ou ele vai se manter equilibrado até o fim? E além de manter equilibrado, ele tem um valor agregado, qual o preço inicial dele, quais possibilidades de manutenção que eu posso dar ou mesmo de não manutenção mais de upgrade no carro, quais coisas podem ser melhoradas. Então, tem todo um contexto aqui. quais os três carros valem mais a pena? Ele paga IPTU, PGA e PVA. Ele paga IPVA, não paga IPVA? IPTU é coisa de casa, né? IPTU é... IPTU é de casa e IPVA é de carro. Ele paga IPVA, não paga IPVA, qual é a gasolina? É álcool, não é gasolina. Ele é importado, não é importado. Inúmeras complicações, inúmeras complexidades que você pode pensar resultados possíveis. E você vai materializando qual é o seu desejo de percurso. Ah, não. Eu acho que a melhor opção é comprar um carro usado. Ah, não. Eu acho que a melhor opção é comprar um carro por crédito. Ah, não. Eu acho que a melhor opção é comprar um carro novo. Então, tem várias dinâmicas que você pode fazer ali. Cada quadrado deve ter, no mínimo, duas linhas que se estendem para fora. Pode ter mais opções aqui. Não precisa ser duas. Pode ter mais. Ou menos também. Não. Duas no mínimo, né? Escreva uma solução possível que se conecte a outra decisão. Até que chegue ao ponto das possibilidades. Final das possibilidades. Você vai definindo qual é a sua trajetória de vida. Quatro. Passo quatro. Defina as ações para executar sua decisão. Principalmente se ela é complexa e requer muitos elementos para executá-la. Uma vez que tenha desenhado um organograma básico, pode agregar seus valores em cada linha para manter o foco nos seus propósitos e em quem você é. Para isso, é só agregar mais linhas às já existentes. Então, eu quero um carro. Beleza. Eu escolhi o carro comprado novo. Quanto eu ganho de salário? Quanto eu consigo economizar? Qual é a minha administração financeira? Qual é o meu emprego? Qual é a minha... Amizade com as pessoas? Será que eu ganho trabalhos por fora? Por exemplo, sei lá. Trabalho com um amigo. Eu tenho uma parceria ou algo do gênero. Quais são os meus... As minhas ações cotidianas que garantem eu ter um fluxo financeiro positivo que me estabeleça com êxito em um planejamento onde em cerca de dois anos eu tenho o dinheiro necessário ou três anos, talvez, para comprar o meu carro dos sonhos. Beleza. Então, esse é um fluxograma de estratégia. Estratégia. Então, você vai fazer as ações se materializarem. Isso você vai entender como as coisas podem ser condicionadas ao êxito. Condicionadas ao êxito. Tá? Então, você vai agregar nas linhas as suas ações do dia a dia para fazer o propósito, o seu objetivo, se desenvolver e se materializar. E o passo cinco é a execução, que é a prática do trabalho em si. Uma vez que tem delimitado o que quer que já conhece os distintos caminhos, ou seja, uma vez que já tem delimitado o que quer que seja e já conhece os distintos caminhos, as possibilidades, assim como as consequências de cada escolha, o percurso possível de cada escolha, não demore a agir. Não demore a agir. Para não ficar ansioso. Assim, identifique sua primeira ação a realizar. Qual é a ação inicial aqui? Um mau emprego. Simples. Um mau emprego. Qual a segunda ação? Não sei. Você vê qual a segunda ação possível. Um emprego que pague bem. Ou um segundo emprego. Ou ter êxito no emprego para ser promovido. Entre outras possibilidades. Terceira ação. Até você chegar bem perto do seu objetivo. E aí você alcança o objetivo. Então temos aqui a execução. E atividade dois. Segunda atividade. Fui lá e decidi. Como você sabe, continuamente estamos tomando decisões. Escolhendo o que fazer diante de distintas alternativas. Habilidades essas que nos oferecem recursos para avaliar as diferentes possibilidades que estão em jogo. Influências e possíveis consequências presentes e futuras. Então o que está em jogo? Quais possibilidades estão em jogo? Quais são influências possíveis e consequentes? Constantes. Familiares. De amizade. Do âmbito do trabalho. Do âmbito das ambições. De estudo também. Quais influências, quais consequências presentes estão na minha vida? Tanto na nossa vida como das pessoas que vivem o nosso retorno também. Então não só na nossa vida pessoal, mas também na vida das pessoas que estão no seu círculo de amizade, no seu círculo de intimidade, como familiares, como namorados, ou algo próximo a isso. Até mesmo amigos, né? São pessoas muito próximas de você. Decidir, portanto, significa atuar proativamente com ação de construção para marcar o rumo da própria vida. Você vai marcar o rumo ao agir sobre ela de maneira proativa com objetivo definido, com vontade materializada em tentar realizar a sua ambição e o seu sonho para fazer com que as coisas aconteçam em vez de se limitar a deixar que ocorram por acaso. Você tem que ter mão na massa aqui. Ou por influência de terceiras pessoas e por fatores externos. Então você tem que estar consciente e constantemente trabalhando para que você seja o responsável pelo próprio destino dos seus objetivos e não deixar os objetivos à mercê de terceiros. E partindo disso, responda as perguntas que se pede utilizando as seguintes opções. não, às vezes, habitualmente e sempre. Tem os números aqui, 0, 1, 2 e 3. Quando reconhece que existe um problema, identifica as alternativas que existem para resolver. E aí? Vocês respondem. Quando as alternativas que existem, identifica as alternativas que existem para resolver. sempre, habitualmente, às vezes, não. Reflito por escrito sobre as causas de origem do problema. Se reflete por escrito, se anota num diário. Tenho claro minhas metas e objetivos. Quando tomo uma decisão, você tem elas? Claras e distintas? Suas metas e objetivos estão claras na sua mente? Outra aqui. Penso e busco tantas alternativas quanto sejam possíveis. Você esvazia, no limite, a imaginação e a criatividade para entender todo o percurso e as possibilidades de realização daquilo? Realização positiva, no caso, né? Acredito que faço uso de todos os recursos possíveis que tenham ao meu alcance para desenvolver ações planejadas. Estudo quais são os possíveis riscos e benefícios que acompanham uma alternativa. Conheço tudo o que devo saber sobre a situação. Sei onde devo buscar as informações. Penso que tudo o que acontece tem sido ocasionado devido às minhas ações. Tudo o que acontece tem sido ocasionado devido às minhas ações. Avalio os resultados das minhas ações para comprovar a efetividade delas. Analiso os estudos e consequências. Analiso ou estudo as consequências de cada alternativa. Analiso ou estudo. Estou estudando as consequências de cada alternativa. Estudo os custos ou cursos de cada alternativa. Cursos, percursos, caminhos de cada alternativa. Estudo os benefícios de cada alternativa. Continuo com as tarefas, ainda que me resultem demasiado pesadas. Demasiadas, pesadas e complicadas. Continuo o percurso, mesmo sabendo que ele é difícil, complexo e árduo. Ou não. Resulto em demasiadas e pesadas e complicadas. Tarefas difíceis. Emprego algum tempo semanalmente a refletir, ou seja, a pensar sobre as decisões tomadas anteriores e sobre as realizações ou realização de uma tarefa. Estou no meio do caminho, numa tarefa. Analiso o percurso, as decisões tomadas, tenho um diagnóstico e continuo pensando sobre as decisões possíveis para materializar o objetivo da tarefa. Usar a criatividade pode me deixar, pode me ajudar a encontrar novas soluções. Usar a criatividade pode me ajudar a encontrar novas soluções. Sinto-me responsável pelas decisões que tomo. Sinto que tenho influência sobre os acontecimentos que me sucedem. Influência sobre o mundo ao redor, o mundo que circunda a minha realidade. Então, você responde aí com não, às vezes, habitualmente ou sempre. Beleza? Essa é a atividade que você vai responder. E por último, o último parágrafo ao final. Com a ajuda do professor, você saberá o quanto ou caso necessita melhorar a sua tomada de decisões. Nessa aula, você aprendeu sobre a importância de estruturar uma arquitetura das suas escolhas para tomar consciência das consequências delas e, assim, tomar melhores decisões. Espera-se que você faça uso do que aprendeu para decidir algo importante do seu projeto de vida. Contudo, considere que você não está sozinho. Sempre que precisar, procure apoio de seus professores e até a próxima. E aí, acaba. Esse foi o módulo 5 de arquitetura das escolhas. Eu li aqui cerca de 3 páginas e pouco, durante cerca de 40 minutos, um pouco mais, e aí, eu acabei o livro. por bem ou por mal, eu acabei o livro. E agora, pessoas, eu corto aqui a gravação, compartilho a tela. E esse foi o terceiro bimestre, e aí, nas aulas seguintes, eu trabalho com algum material que vier na minha telha, dando na minha telha, ou mesmo aulas livres, aulas vagas, com algum tipo de entretenimento aqui da minha parte, nem que seja leitura ou audiovisual. Talvez eu passe um filme só por diversão pra vocês no ano que vem. Pra vocês verem, assim, pra ver se funcionou a gravação de tela aqui. Não tem mais conteúdo, sabe? Porque o livro acabou. Como vocês não podem fazer atividades, não que não possam, mas não vão fazer porque não estão vendo as aulas e outras complexidades dessas aulas de contraturno, eu vou ficar meio que em suspensão, tá? Sobre atividades e tal. Vocês podem fazer elas aí de acordo com o livro, mas eu dou feedbacks caso vocês me enviarem, se eu não me enviarem, paciência, tá? Eu não posso fazer um milagre. É mais ou menos isso. Só cortar aqui um pouquinho a gravação de tela, porque eu quero ver uma mensagem aqui no WhatsApp, para o aluno, que é importante isso. é marketing, é propaganda, na verdade, isso aqui. Não é bem assédio, assédio, mas é um modo meio agressivo de fazer as coisas, pode dizer assim. particularmente, eu não gosto. Essa é a vida, vida. Beleza. já vi as mensagens aqui, vou voltar a gravar a tela. Perdão, pessoas, era importante, mas só o pessoal do BS, porque vocês aqui do centro de mídias nem sabem que eu estou mexendo na tela do computador, se não está sendo compartilhado, se não estão vendo o conteúdo que eu estou mexendo aqui, trabalhando, backstage, background. e até a próxima pessoas. Até mais aí. Falows.